E a pandemia, como é que vocês se comportaram aí? Como é que ficou o mercado de vocês? A pandemia foi difícil, mas como a gente já estava no digital, a gente é uma marca que, podemos dizer assim, em todos os meus negócios, tanto do multimarca quanto a marca própria, ela é muito maior no digital do que no físico. E a gente já estava, o que cresceu na pandemia? O digital. A gente já estava dominando o terreno que a galera teve que migrar. Então, a gente não teve muito prejuízo diretamente. Assim, relacionado só ao negócio mesmo, né? Porque os prejuízos da pandemia são inenarráveis, mas relacionados ao nosso negócio, graças a Deus, a gente não sofreu tanto. Porque a galera correu para onde a gente já estava. Então, potencializou. Em algum dado momento, a gente, na pandemia, teve faturamentos históricos. Sério? Sério. Shopping fechado, dia dos namorados, a gente fez mais, eu acho que fez um seis em um. Que é, no caso, faturar seis distos em um dia. Porque mulher consome mais que homem. E a nossa roupa é masculina no dia dos namorados, as mulheres querem fazer bonito. Nunca se contenta com pouco. E aí, é assim. Graças a Deus, em relação a negócio, a gente não foi prejudicado, não, na pandemia. Não teve que demitir, reduzir quadro? Ninguém. Ninguém. Devido à pandemia, não. Legal. Foi, a gente conseguiu se manter. Fechamos poucos dias. Por a gente estar só no digital, assim, na pandemia, a gente, se eu não me engano, a gente ainda não estava com a nossa loja física. Estava só no digital mesmo. E aí, a gente conseguiu tocar nosso negócio, graças a Deus, bem. Em relação ao negócio, a pandemia não atingiu muito, não. Muito pelo contrário, em algum dado momento, potencializou. A pandemia quebrou muita gente, foi complicado, mas para mim foi um divisor de águas, a gente só fez valorizar. Você já estava no digital? E a gente começou a valorizar aquilo que a gente mais sabia fazer, começou a treinar mais ainda, a querer crescer mais na internet. A internet mudou muito com a pandemia. Podcast, eu acho que foi algo que foi muito potencializado na pandemia. Eu não sei quando, mas podcast é muito antigo. Mas tinha caído no esquecimento. E pós-pandemia, meados de pandemia, pós não, que ainda não passou, mas meados da pandemia para cá, potencializou demais. Muita coisa surgiu na pandemia. E eu posso dizer que nosso negócio não surgiu na pandemia, mas ele passou bem na pandemia, graças a Deus. Em relação ao negócio, a pandemia não afetou diretamente, podemos dizer que ajudou um pouco. Só em relação ao negócio, mas a tragédia foi, sem palavras, aí foi complicado demais. Nessa tua carreira como empreendedor, qual foi o momento mais difícil que tu tivesse? Rapaz, tiveram vários momentos difíceis. Até porque não é fácil, né? Muitos momentos difíceis, mas eu posso dizer que teve um dia específico, durante a pandemia, no feriado de carnaval, que a gente achou que ia dar bronca no nosso negócio de multimarca. Teve que fazer uma mudança das pressas. Começou a mudança às 10 da manhã, o estoque da gente era muito grande, foram sete caminhões para... Tu achava que ia ter a fiscalização e tal, aí teve que mudar. Isso, do nada, do nada. 10 da manhã, feriado de carnaval, feriado cancelado, mas a rua estava toda monótona. Isso há uns dois anos atrás, no auge da pandemia. E aí começou aquela correria. 10 da manhã, meu Deus do céu, vai dar bronca isso, aquilo, outro. E aí, vamos se mudar, vamos se mudar. Aqui tinha mais de... Um estoque muito pesado, muita peça, e não tinha como. Ali, se fosse, ia embora minhas pernas todas. E aí começou a mudança, aquela correria, a força tarefa com os amigos. Graças a Deus, a gente tem muita gente que nos ajuda. Fora nosso time, a gente tem alguns amigos. E o pessoal foi todo para lá, se empenhou. A gente saiu contratando caminhão. O pessoal ficava indo e voltando de caminhão baú. Foram, se eu não me engano, sete a oito viagens de caminhão para tirar todo o estoque. Não era caminhão pequeno, aqueles grandões. Começou de 10 da manhã do dia, foi terminando outro dia de 6 da manhã. Varou a noite, de manhã, aquela mudança louca. Meu Deus do céu, meu trabalho está indo por água abaixo. Mas graças a Deus, a gente não conseguiu se erguer. Quando outro momento muito difícil foi, querendo ou não, pausar um projeto, estagnar um projeto. É dar uma dor no coração incrível. Não tem nem como descrever. E é aquele negócio que tinha mudado minha vida. Que tinha feito eu conquistar as coisas que eu conquistei até hoje. Eu vim do zero ali, vim do zero mesmo. Graças a Deus, minha família sempre teve uma condição razoável. Mas tinha aqueles desejos de criança. Sempre gostei do que é bom. Ah, não, queria um iPhone e tal, não sei o quê. E tudo isso, meu primeiro iPhone, meu primeiro veículo, meu primeiro moto, depois outra moto. Foi tudo devido a esse meu negócio. E aí, pausar, estagnar esse projeto me doeu. Me deu muito medo. Mas aí eu fui para cima, querendo, foquei na Taser. E graças a Deus, com coisa de dois meses, nosso faturamento só com a Taser ficou muito semelhante. E, podemos dizer, semelhante, só que a Taser é maior do que o nosso multimarca. E aí foi a intensidade de trabalho, a força, o querer e o estudar também e aplicar. Não adianta também só querer e só querer, né? Ou querer e botar em prática, mas sem técnica, também aí é loucura. O cara vai estar desperdiçando energia. Conta muito com a sorte. É, conta muito com a sorte. Tem gente que dá certo, né? Mas, no meu caso, não foi. A gente buscou conhecimento. Não foi sorte, né? Não, não. Nunca foi sorte. Tem até a frase, nunca foi sorte, foi sempre Deus, de verdade. Foi, foi, foi. É coisa de Deus. E aí, o que é que acontece? A gente foca o máximo na Taser, dormindo, estudando, acordando, já aplicando o nosso negócio. É realmente aquele ditado que tem. Trabalho enquanto eles dormem e vivo o que eles sonham. Não tem um ditado mais ou menos assim. Minha vida... Você dos 300. Tem gente que não gosta, mas minha vida foi isso aí, mano. Foi, foi. Trampo e... E a gente colheu. Graças a Deus, a gente vem colhendo aí o que a gente vem plantando. Agora a gente não para de plantar, não. Toda hora é correria, correria máxima.